Senhoras senadoras, senhores senadores, integrantes deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Antes de iniciar a leitura do meu relatório, eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos e tecer algumas considerações. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não sinto aqui nenhum prazer em estar exercendo esse papel de julgador, especialmente na condição de relator. Nunca é uma tarefa fácil julgar um companheiro de trabalho, alguém com quem nós estabelecemos uma convivência e a quem respeitamos. No entanto, eu diria até que essa talvez seja a tarefa mais difícil que eu tive a oportunidade de assumir ao longo da minha vida política. Porém, não tendo eu nenhuma razão de foro íntimo, nem nenhum impedimento para relatar esse processo, assumir essa responsabilidade e busquei realizá-la com o máximo de cuidado, com a maior das imparcialidades e procurando especialmente e centralmente a busca da verdade. Este é o primeiro relatório preliminar que é apresentado perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa, haja vista que, no momento da última representação admitida, ainda não existia a possibilidade de relatório preliminar nos procedimentos deste colegiado, procedimento que somente adveio com a alteração feita pela Resolução nº 25, de 2008, do Senado Federal. Desse modo, espero que o trabalho que apresentarei em seguida, resultado de profunda análise e reflexão, seja um bom paradigma. O relatório preliminar tem como objetivo verificar a existência de indícios de quebra do decoro parlamentar que possam sujeitar o senador às sanções regimentais cabíveis. Toda a análise e produção de provas deverá ser feita no curso do processo administrativo disciplinar, caso seja admitida a representação. Desde já, eu gostaria de esclarecer, já que fui, inclusive, acusado de ingenuidade por alguns articulistas, que, intencionalmente, não usei as matérias jornalísticas nem o conteúdo de gravações que fazem parte de processos que cursam sob segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Exatamente para que alguém não viesse a contestar o relatório, argumentando que eu teria usado documentos que, oficialmente, não estão em poder dessa comissão. Ontem é que esse material chegou e, até o presente momento, o presidente da CPI e corregedor dessa casa, o senador Vital do Rego, ainda não disponibilizou aos senadores e também a esse Conselho de Ética. Então, eu o fiz, não por ingenuidade, mas o fiz intencionalmente. Preferi pecar por excesso a errar por omissão. Portanto, gostaria de fazer esse registro para que os sábios que se utilizam das páginas dos jornais para criticar o que não conhecem, continuem a fazê-lo. Segundo ponto importante é que, obviamente, que esses são fatos notórios, mas eu procurei, no meu relatório, tão somente tangenciá-los. E a utilização de provas e a produção de provas faz parte do processo disciplinar, propriamente dito, se vier a ser aberto, de acordo com o que eu venho apresentar nesse relatório. Portanto, as degravações, o processo no STF, o posicionamento do Procurador-Geral da República, nós, sem dúvida, vamos estudar e buscar, a partir deles, consubstanciar um eventual relatório preliminar, caso haja abertura do processo disciplinar. Procurei obedecer rigorosamente os critérios do devido processo legal, para que, em nenhum momento, o relatório possa ser questionado quanto à sua legalidade e legitimidade. Além disso, o presidente dessa comissão, com também a minha concordância e a de todos os nossos pares, tem franqueado o irrestrito direito de defesa ao nobre senador Demóstenes Torres.